Tem muita gente que passa dos limites e exagera na hora de se alimentar, né, durante as festas de fim de ano. Mas como manter a saúde com todo esse excesso de comida? Vamos conferir com o Vinícius Verzenas. Em muitos lares, os períodos festivos é sinônimo de fartura. Muitas mesas postas são feitas e pensadas em cada detalhe, recheadas de proteínas, carboidratos, legumes e verduras. E por conta disso, muita gente decide degustar de tudo um pouco. Mas é bom tomar cuidado com os exageros na alimentação. Os exageros podem desencadear em desconfortos alimentares, desconfortos intestinais. E aí também nos quilinhos a mais, um excesso de retenção. Então é importante manter a hidratação, usar a estratégia como consumo de chás digestivos. Pode ajudar bastante. Assim que terminar a ceia, toma um chazinho em vez de tomar um refrigerante. Fazer o consumo da bebida alcoólica junto com a água na mesma proporção, de um para um, no mínimo. O consumo em excesso de alguns alimentos pode ser determinante para o mal-estar, por exemplo. Ou até mesmo desencadear complicações no quadro de saúde digestivo. E quem tem doenças crônicas, a atenção deve ser redobrada. A partir do momento que a pessoa tem a condição da doença crônica, ela deve estar atenta e vigilante, independente da época do ano. Dona Maria estava em busca de alguns alimentos e fala que é preciso moderação. A idade não dá para isso não, não. Quando eu ficar velho não tem nem apetite para comer. Já Roberto precisou passar por uma reeducação alimentar. Mas não nega que é difícil não exagerar. É difícil, né? Porque a tentação é grande e várias glosei, mas aqui o mercado está dando várias disposições. Mas eu acho que a gente pode seguir com a questão balanceada, tudo isso. Eu acho que é importante a gente se cuidar para não ficar só na expectativa de 1º de janeiro melhorar um pouco a nossa alimentação, que é sempre bom a gente se cuidar, né? Mas é claro que para tudo tem o jeito, inclusive para a alimentação. Existem meios para você não deixar de degustar todos os pratos e depois ficar com aquele mal-estar. Por isso o recomendado é ingerir produtos naturais. Há exemplos do chás ou até mesmo da água de coco. Os chás, as especiarias são sempre bem-vindos porque vão ajudar a atenuar esses sintomas, além de hidratar. Eles têm ativos antioxidantes. O que é que tem que ficar atento? Que chá não é água. Então o excesso também pode trazer uma toxicidade. Não adianta exagerar na ceia e no dia seguinte exagerar também no consumo dos chás. Então fazer o chá na concentração adequada, encerrou o consumo ali na ceia, da bebida alcoólica ou dos alimentos, já começar a se hidratar, tomar um chazinho que vai ajudar bastante. Não adianta exagerar.